Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Karine Otto e eu vim aqui falar de um profissional que eu conheci recentemente, mas que eu tô apaixonada pelo trabalho dele, assim, eu tô hipnotizada pelas Thumbnails que ele mandou pra mim. Ele criou três Thumbnails e mandou de presente pra mim e eu fiquei de queixo caído na hora, já fui no meu canal, troquei pelas velhinhas feinhas que estavam lá. Realmente é uma coisa que eu tenho gosto de fazer, eu gosto de fazer, mas me falta tempo pra me dedicar. E com certeza, com essa novidade aí que ele tá lançando pra vocês, vocês vão aprender a criar suas Thumbnails do zero, de forma, assim, profissional, que todo mundo vai te procurar e ficar te perguntando quem é a pessoa que tá criando suas Thumbnails. Eu sou prova viva de que a Thumbnail faz toda a diferença, a miniatura do teu vídeo faz grande diferença. Eu fiz uma pequena enquete com os meus seguidores e 90% das pessoas disseram que clicam no vídeo primeiro olhando pra capinha e depois que leem o título do vídeo. Então são muitas pessoas que fazem isso, isso só a minha audiência. Então se você quer ter vídeos matadores, se você quer aprender com um profissional, se você quer de fato chamar atenção pras pessoas clicarem e assistirem o teu vídeo, com certeza se liga no Elton que ele vai te ensinar da melhor maneira possível, porque ele é um profissional diferenciado, mesmo conhecendo há pouco tempo, eu já percebi que ele faz tudo com muito amor e carinho. Tudo o que eu pedi pra ele fazer, tudo o que ele me mostrou até agora, eu fiquei encantada e apaixonada pelo trabalho. Então com certeza é o profissional que você deve seguir, é o curso que você deve adquirir. Se você quer ter um canal profissional com capinhas profissionais, com Thumbnails assim, feitas por um profissional, que vai ser você, desde que você compre esse treinamento, com certeza você vai estar capacitado, quem sabe até mesmo pra fazer essas capinhas pra vender pra terceiros, né? Já vai ser um negócio ainda extra aí. Então é isso, só um recadinho rápido pra vocês, um abraço, Elton. Um prazer gravar esse vídeo dando meu depoimento sincero pra vocês, tenho certeza que vocês vão se maravilhar aí com o treinamento. Um abraço!